Aí gente, vou fazer uma filmagem à noite para a gente testar o poder dessa lente Sigma 16mm e uma Sony A6400, a gente vai gravar com isso bem alto para ver se ela capta todas as imagens mesmo em situações de baixa luz, low light. Opa, beleza gente, joia? Meu nome é Alê, sou morador aqui do bairro Buritice, mais conhecido como Grego. Estou aqui tirando essa terra que fica depois da chuva, que acumula, desce de todos os morros aqui. A prefeitura demora muito para executar o serviço, aí eu mesmo peguei a inchadinha aqui e estou fazendo o trabalho. Parabéns, cara.